Chegou da manhã, um dia amanhecer A bicha ainda tem, já vamo correr Um litro de entrega já foi o descer Já tudo rogando pra lá de ver Eu cheirando, mora de ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô sem junto, só que o pensamento dela O raqueiro pra sofrer E chorei Vai! Chorei, chorei E eu chorei E na vaquejada eu chorei Não tô com o paredão do pé do chão Chorei, chorei Ah, se eu gostasse de mulher, papai E bota pra dor, amanhecer Segunda manhã, um dia amanhecer Na bicha ainda tem, já vamo correr Um litro de entrega já foi o descer Tá tudo rogando pra lá de ver E será uma hora de ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Então isso é junto, só tem o pensamento nela O raqueiro pra sofrer E chorei Quando tocou Chorei, chorei O quê, o quê? E chorei E na vaquejada eu sou O pai do ritmo chegou Chorei, chorei Chorei, chorei Mó de CD Bota pra A coxa Segura Segura Atualizei, Maia O agaboto Guata de forró Tô trabalhando Bastante Perguindo adiante A pração é com a chante Isso é vaquejada Pega a boião Bastante Balança Corra A boqueira Chegou Autoriza Essa é a vida Que eu dou valor Trabalhou pesado Perfeito Quanto pode ser Não vem pra brincar Da boi E o juiz Foi quem deu valer Na boiada preta Ninguém pode vacilar Valei pro meu patrão Que eu venha pra ganhar Isso é o que era A banda no vídeo inteiro Isso é vaquejada Foi a vida de vaqueiro Os dois da disputa Ninguém pode vacilar Valei pro meu patrão Que eu venha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa Que é fácil Essa é a vida Do vaqueiro Tô trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaquejada Pega a boia Pega a boia é bastante Balança no rabo O raqueiro Chegou Autoriza Suíço Pega o protetor Essa é a vida Que eu dou valor Trabalhou pesado Perfeito Quanto pode ser Não volta Pra um rabo E o juiz Foi quem deu valer Na boiada preta Ninguém pode vacilar Valei pro meu patrão Que eu venha pra ganhar Assim nós vai vivendo Na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa Que é fácil Essa é a vida Eu vou sair A coxa Para o canal do Maia Para o canal do Fó Do Brasil A labuta Suada de fó Oh baby Fala aí pra mim O que rolou A gente fica Só uma vez apaixonou O que aconteceu? Ah, querida Bora, bora Oh baby Fala aí pra mim O que rolou A gente fica Só uma vez E apaixonou Não posso Mais tirar você Do coração A vaqueirinha Deu Pega no colchão Ela me deu Um chão de botar 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 A gente ficou só com a vez e apaixonou Não posso mais tirar você do coração A vaqueirinha veio pegar no colchão Ela me deu o chão de botada, botada, botadinha com o amor Bota essa nova, essa nova, siga E botada, botada, botadinha com o amor Botada, 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 botadinha com o amor Botada, botada, botadinha com o amor Botada, botada, botadinha com o amor Segura o canal, não vai lá O coração do sol até o forró, forró CD do, vai lá Bota, botada, botada, que eu quero ver Ei, ei Bora, manguinho, bora, manguinho, bora, manguinho Paredão, bão, 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 bão Cara, o som da batida, o tubo tá rolando E o povo descendo, escuta, é feito, não tem mais Do quarto pra sala, do quarto pra sala, do palagina Eu tô se embalando Eu tô se embalando, escuta, é feito, não tem mais Era o som da batida, o tubo tá tocando O povo tocando e o povo tá quebrando Escuta, é feito, não tem mais De um lado pro outro, do quarto pra sala Do quarto pra sala, do palagina Eu tô se embalando, escuta, é feito, não tem mais Faz isso, é feito, cê não tem mais Não sente, cê, 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 cê Cerce, deu novo papai Acorda Eu disse sen, 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 sen Alpi Pouco, Alpi Pouco, Alpi do ritmo Importa pra cara que eu quero É OZiopzeiro novo, papai OZiopzeiro do Instagram OZiop dois Z CD provzinho Era um som da batida e o pau tá acabando O povo dançando e o povo dançando Escuta aí De um lado pro outro, do salão, pra quarto, pra cá Pra loja não tô se enralando Escuta aí Era um som da batida e o pau tá torando O pau tá acabando e o povo dançando Escuta aí De um lado pro outro, do quarto, pra sala, pra sala Pra loja não tô se enralando Escuta aí Salve, 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 vem movimentando Sabe devagar, se vem cavagar E me acende devagar E vai sentando, vai sentando Agora vem a primeira vez, ó Eu disse E bota a porta Eu disse Agora sete, 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 Ó, Zé Alpejeira, novo pai do Ritmo É batapatona que eu quero ver Senta, 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 senta Mais uma ali, mais uma ali Batapatona